Fica para trás o tímido golejar dourado, na reviravolta das marés. Com ele desce até o oceano o meu lugar se olhar de embergos anos, quando poesia a ferro e fogo na minha alma baixo relevo se fez. Tomo a rua da mesquita na sua estreiteza como um véu escondendo o fulgor do sol. Há uma algazarra de pássaros em gaiolas numa moldura de gerânios. Arrasto os passos tão diferentes desse tempo de antanho na cela de correria afogueada para não perder a última caminhoneta para voltar a casa. Inspiro, através de todos os alvéolos dos sentidos, o tom e a mordura da pedra greja espreitando pelos mapas recortados no mar de escaféus. paro por breves instantes. Isto de ser conhecido retribuo o cumprimento de bom dia. Perguntou-me pelos livros. novos novos há? Respondo timidamente como se fosse um novo puto apanhado a roubar fruta ainda verdinha numa horta. sim há há coisas no forja e sinto na alma essa estranha sensação como se ser poeta fosse uma deformidade. sigo que fez a vida de mim ou melhor que fiz eu da vida? adiante adiante que ainda me reste uma boa ladeira a subir atravesso o largo da câmara ah o café da dona rosa senhora de uma ternura e sensibilidade únicas quantas horas estudei naquelas mesas? quando regressava para novo ano letivo ah o meu poeta já me disseram que tiveste muito boas notas e eu sorria como quem fica feliz pelo simples sorriso maternal subo ombro a ombro com as casas que o empadrado central escorre a deus das ruas a isso me alerta a essa sé que da catadral muito pouco tem descanso ganho folgo nas suas cadarias e num roubo de fascínio faço a incursão rumo ao castelo ao lado de um sancho foi posto fora de casa prazer em revelo caricato como nenhum de nós cresceu desde a última vez que nos vimos a história é tramada não acha escrita pelos vencedores aqui já você eternizado pela sua crueldade entro tomo um dos torreões de vigia e com o olhar perdido na vestidão da paisagem surge o poema para Almutamide e Manuel Maia escrevo por ouvir como se agitam as águas perante o rumor da minha voz guardado num poço de perpétua escuridão o meu poema é um vunto branco a arder ao sol mortiço de outono em pleno junho e tudo em mim arrasto os passos como prezes agrilhoados cumprindo a pena capital de ter nascido condição da poeta por orgulho escrevo como se como se eu fosse pátios fontes arabescos precisos numa profissão geométrica a lembrar quando o sol vem incendiar o vermelho dos granos para que a luz não repara em mim e eu possa ver bem lá ou longe o lugar de onde já fui escrevo para que os sons da noite se revelam como relâmpago azul dilacerando o silêncio e eu vejo através da janela um céu despovoado de móveis e vos lembro um deserto abobadado escrevo para que os meus versos sejam um bando de estorninhos e o voo coletivo das palavras me indico para minha própria migração negros negros como tantas paisagens de brancos areais versos que refletem a sua vioves na imensidão do mar atravessado escrevo num cárcere ainda por erguer ainda por erguer que a vestidão da minha taifa se apresenta como a subida heróica ao topo das muralhas testemunhando ao rei da mortandade à sede no palácio das varandas xarangib como morrem as flores silvestres no algarve em pleno agosto escrevo num naufrágio por dentro do que sou pois a alma hoje rasteja pele e osso tão sedenta com um véu de desespero que me vai escondendo o rosto